Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. Novamente, um podcastzinho. Quem diria, hein? Dois podcasts em uma semana. Gente, manda ideias de podcast aí. Se tiver umas ideias maneiras, eu posso fazer. Qualquer assunto. Sim, por favor, não vem com política, esses trens chatos, não. Não, muito obrigado. Não tô afim de falar sobre isso. Vamos a assuntos interessantes. Pergunta um trem maluco aí. E aí, a gente faz uns videozinhos maneiros. Mas então, se inscreve no canal, pra você não perder nenhum vídeo. E dá like. Vocês costumam gostar bastante desse formato de vídeo. Então, dá muito like pra ajudar, beleza? Mas então, vamos lá. Hoje, a gente vai falar sobre o Google Stadia. Esse projeto aí, extremamente inovador. Extremamente tecnológico. Cara, é muito... Isso aqui, pra mim, é o futuro. O futuro, velho, dos games. Vai ser isso aqui. Não acho que tem outro lado pra correr. O negócio é realmente muito bom. Mas o que acontece? Eu não acho que isso vai funcionar por enquanto. Certo? Não acho que vai funcionar. Eu acho que vai demorar uns anos até ficar realmente acessível. Até realmente valer a pena. Mas então, vamos lá conversar um pouco sobre isso. Esse projeto, ele foi iniciado no ano passado, se não me engano. Quando eles fizeram aquela campanha do Assassin's Creed. Que você jogava o Assassin's Creed no navegador. Não sei quem de vocês que lembra disso. Mas rolou essa parada. E foi o teste inicial que eles fizeram, sabe? Daí, esse ano, eles fizeram um anúncio. Mas não deram nenhum dado, assim, muito específico. E eles mostraram o controle. Achei o controle bem bonitinho, bem feitinho. Pelo que eu vi, a galera falando. É um controle tranquilo. Ele é levinho, mas o feeling dele é muito bom. E aí, eles anunciaram, mostraram e tal. Alguns jogos rodando. O jogo roda na TV. Aí você tira, o jogo roda no celular. Aí você vai, o jogo roda no PC. Então, assim, o jogo roda em qualquer lugar. E aí, por último, agora na E3. Eles deram alguns dados. Eu vou citar os dados principais aqui pra vocês. Que é o seguinte. Primeiramente, a internet, né? Como é que funciona o esquema da internet? Eles deram três valores principais. Que é, pra você rodar em 720, você precisa de 10 MB de internet. Pra rodar em 1080, precisa de 20 MB. E pra rodar em 4K, precisa de 35 MB. Esses valores aqui, eu vou conversar um pouco mais sobre eles. Mas, eu fiquei bastante satisfeito. Porque, assim, não é muito alto. Não é muito alto. Eu tinha em mente que seria bem mais alto. Bem mais inacessível do que isso. Pra mim, seria tipo 100 MB de internet. Pra você rodar o negócio bonitinho, saca? E não é. Tá bem otimizado. Mas, muita gente não tem acesso a esse tipo de internet. Esse é um dos pontos que eu vou conversar, né? E aí, o segundo dado que eles passaram. É o seguinte, você paga... É o preço, né? O valor. Você paga 10 dólares por mês. Pra ter acesso ao plano de 4K. E aí, você assinando, você tem acesso a vários jogos. Você faz a assinatura lá e tal. Joga alguns jogos. Se você não for assinar, você não paga nada. Mas, você tem que comprar o jogo separado. Então, ah, quero jogar esse... Sei lá, COD. Eu vou lá e pago o valor do COD. E aí, eu não pago o plano. Aí, eu posso jogar COD e tal, onde eu quiser e tudo mais. Mas, aí, só roda em 1080. Então, esses foram os dados que eles tiveram, certo? Mas, eu ainda tinha ficado um pouco receoso em fazer vídeo. Porque, justamente, eu não achei que era o suficiente. Óbvio, tem coisas pra falar. Mas, eu ainda não tinha decidido muito bem, sabe? A minha opinião. E aí, hoje, eu vi um vídeo do Yong Ye. Que é um youtuber muito foda e gringo. Muito informativo. O cara traz minhas notícias muito boas. E ele trouxe uma notícia que, cara, pra mim foi o fim. Pra mim foi o que me desmotivou completamente desse negócio. Que eu não acho que vai dar certo. E eu já vou entrar nesse assunto. Mas, antes disso, vamos falar sobre os pontos positivos e os pontos negativos, beleza? E aí, quando eu for falar dos pontos negativos, eu conto o que é esse assunto. E aí, vocês vão entender melhor. Mas, vamos lá. Pontos positivos principais, na minha opinião. O primeiro é o seguinte. Você elimina completamente a dependência do hardware. Ou seja, você não precisa ter um PC bom. Você não precisa de um celular bom. Você pode rodar os jogos em qualquer lugar. E isso é muito bom. Porque muito mais gente vai ter acesso a jogos AAA. A jogos fodão, sabe? Jogos que as pessoas normalmente não têm acesso. Então, isso é muito bom pro mercado de games. Pra indústria, no geral. Eu acho que vai ser muito bom. E aí, o segundo ponto positivo que eu vejo aqui. É que você não precisa fazer download, certo? Você não tem que baixar nada. Então, você não vai ocupar espaço no seu aparelho. Você não vai ter que preocupar com o jogo tá rodando ou não. Ah, o CD quebrou. O CD arranhou. Sei lá. Ah, meu HD tá cheio. Você não vai ter isso. Você vai poder jogar quantos jogos você quiser. Sem baixar eles, beleza? Tem um ponto negativo aqui que é um peguinho. Já vou falar pra vocês. Mas guarda aí. Guarda essa informação. O terceiro ponto que eu achei muito positivo é o preço. Eles passaram um valor de 10 dólares. E, cara, é um valor razoável. É um valor que não é caro. Se você for comparar com outros serviços de streaming. Tá ali na mesma faixa de preço. Então, assim. Fiquei feliz de não ser um negócio extremamente caro, sabe? Mas, então. Esses são os pontos positivos na minha opinião, certo? Às vezes tem alguém de vocês que consegue identificar outros pontos positivos. Então, comentem pra mim se você tem outros pontos positivos. Vamos falar, então, dos pontos negativos que, pra mim, é o que ferra o rolê, saca? Primeiro ponto extremamente negativo. Que é uma das coisas que não vai dar certo agora no começo. É justamente a internet. Por mais que essa faixa de internet que eles tenham passado, de 10 a 35, não é completamente inacessível. Ainda é, sim, inacessível pra maior parte das pessoas. A maioria dos países não tem internet muito boa. Então, assim, mesmo essa faixa baixa, não vai ser acessível pra todo mundo. Então, até esse negócio popularizar mesmo, vai uns anos, uns 2, 3, 4, 5 anos, não sei. Depende do avanço tecnológico aí da internet. Que é um dos pontos principais. Segundo ponto negativo aqui, ao meu ver, é o seguinte. Vocês lembram do download, né? Que você não vai precisar baixar mais nada. Pois é, aqui tem um ponto negativo que é o seguinte. Se você não baixa, você não joga offline. Ou seja, você não tem acesso ao jogo offline. Você não é dono do jogo. Você não consegue comprar o jogo. Beleza, vou jogar ali na fazenda, ou sei lá. Vou no shopping, não tem internet. Já era, você não vai conseguir jogar. E isso é muito negativo justamente pelo lance do acesso à internet. O acesso à internet, ele não é tão avançado assim, sabe? Aqui no Brasil, por exemplo, não é todo lugar que tem internet. Não é igual nos Estados Unidos. Você vai na cafeteria e tem internet, sabe? Não é assim. Internet gratuita. Então, esse ponto, ao meu ver, é bastante negativo. Outro ponto negativo é o seguinte. Como você não é dono do jogo, você não baixou o jogo, você vai depender o tempo todo da Google. Ou seja, se der uma pane no sistema lá, se acontecer alguma coisa, o sistema fica fora do ar 2 dias, você ficou 2 dias sem jogar, saca? Mesmo pagando. Então, assim, isso é complicado. Por mais que seja a Google, nossa, a Google, uma gigante, não cai o sistema. De vez em quando rola umas tretas, saca? Então, é um ponto que você tem que levar em consideração. Mas até aqui, pra mim, ainda eram coisas que, tá, tudo bem. É um serviço diferente e tal, você vai ter um acesso diferente, você vai depender de internet, mas é da hora você poder jogar em qualquer aparelho. Tá, beleza. Aí, o que acontece? O que estragou a experiência pra mim, é o que eu vou falar pra vocês agora, que foi o que eu vi lá no vídeo do Yong Ye, que é o seguinte. Foi revelado também que você vai pagar os 10 dólares, certo? Você vai ter acesso a uma biblioteca de jogos, mas você não vai ter acesso a todos os jogos. Entende? E eu tava achando que seria todos os jogos. Tipo, Netflix, sabe? Você paga o Netflix, você assiste tudo que tem lá no catálogo. E aqui não, vai ser estilo o que é o Game Pass. Você paga lá o Game Pass, você tem acesso a uma quantidade de jogos. Mas, lançou um código novo, por exemplo. Pode ser que ele não venha na inscrição do Google Stadia. Então, tipo assim, eu tenho toda certeza que os jogos lançamentos, os jogos mais foda, eles não vão vir nesse sistema. E aí, o que acontece? Pra você jogar o jogo lançamento, você vai ter que pagar por ele full price. Você vai ter que pagar 60 dólares no jogo, que é extremamente caro. Sendo que você não vai ter acesso ao jogo offline. Tipo, você vai pagar 60 dólares no jogo pra não ser dono dele e só jogar se tiver internet. E olha lá, que a gente nem sabe como é que vai ser a conectividade ainda. Então, cara, isso aqui pra mim foi o que ferrou o rolê. Não tô hypado mais. Justamente porque... Mano, se eu tô pagando 10 dólares, eu quero ter acesso a tudo. Quero ter acesso a todos os jogos do catálogo. Aí, de sair um lançamento, bota o lançamento no catálogo. Aí sim vale a pena. Agora, se eu vou ter que comprar o jogo igual eu compraria no Xbox ou no PS4, eu sou muito mais comprar no Xbox ou no PS4 que eu posso jogar offline. Então, assim, um ponto extremamente negativo esse. Foi o que ferrou pra mim. Se eles não mudarem isso aqui, sinceramente, eu não vou ter interesse algum por essa plataforma nova. Pelo menos pelos próximos 2, 3 anos. Então, assim, vamos ver o que eles vão fazer com esse modelo aí. Porque, pra mim, tinha que ser estilo Netflix. Se for estilo Netflix, aí sim vale a pena. Você paga lá, você tem acesso a todos os jogos. Beleza, joga o que você quiser, tranquilo. Agora, se for pra pagar o jogo a mais, aí não rola. Então, gente, essa é a minha opinião. Comenta pra mim o que você acha disso, depois de saber dessa nova informação. Se você acha que vai dar certo, que não vai dar certo. Se você tem internet suficiente pra isso. E é isso aí, dá like no vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. E é nóis. Valeu, falou e fui.